Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, estamos vivendo uma escalada sem precedente de autoritarismo por ministros do STF que extrapolam suas funções constitucionais e cometem abuso de autoridade a níveis irracionais. Eles, definitivamente, estão se sentindo os 11 intocáveis do Brasil. Até quando ficaremos reféns desses criminosos da toga preta? Eu acho que já passou da hora do presidente Bolsonaro entrar com uma ação mais enérgica contra esses abusos. Concorda comigo? Bom, pelo menos parece que começa a surgir uma luz no fim do túnel. Veja bem, a Rede Sustentabilidade entrou com um pedido no STF pedindo abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar um suposto dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. Daí, a ministra Carmen Lúcia, atendendo a esse pedido, deu um prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça prestasse informações a respeito desse tal dossiê. Só voltou a dizer, né, que se caso o ministro Mendonça não comparecesse dentro desse prazo, seria conduzido ao STF abaixo de vara. Porém, o ministro da Justiça não cumpriu essa indecorosa e arbitrária exigência de Carmen Lúcia. Olha, o ministro André Mendonça fez muito bem em não acatar essa determinação imoral do STF. A Suprema Corte não pode colocar em risco a segurança emocional. O ministério não pode compartilhar informações de inteligência produzidas pela CEOP. Não. Como bem disse o ministro ao recusar-se a enviar esse tipo de informação ao STF, seria catastrófico abrir o acesso desses dados ao Poder Judiciário. E eu diria que seria o mesmo que colocar a raposa para cuidar do galinheiro. E a CEOP mesmo informou que não pode compartilhar nenhum relatório de inteligência com órgãos fora do SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência. Nem mesmo com o STF, porque ocorreriam diversos efeitos. Como, por exemplo, o risco de exposição dos métodos, dos procedimentos e da doutrina dos órgãos de inteligência nacional. O que potencialmente teria o condão de permitir que criminosos comuns, terroristas, organizações criminosas, sabotadores e até mesmo unidade de inteligência e contra a inteligência de outras entidades contratassem as atividades dos integrantes do SISBIM e do SISP e praticassem atos atentatórios à República Federativa do Brasil. Olha só, o ministro da Justiça afirmou ao Supremo Tribunal Federal, em documento enviado esta semana, que não investiga opositores do governo federal. Informou ainda que a Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, não produz dossiês contra nenhum cidadão e não instaura procedimentos de cunho inquisitorial. É isso aí, meus queridos. Fico por aqui. Deus te abençoe, Deus te dê saúde, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim, Deus permite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho